Olá! Hoje eu estou sem óculos para falar contigo diretamente nos olhos, sem qualquer tipo de obstáculo entre eu e você. Olha só, é sobre o PIS e PASEP. Nossa, quantos artigos, quantos vídeos de 10, 15, 20, 30 minutos falando sobre isso, mas na verdade não te explicam, não te apontam a fundamentação legal. Olha só, acabou de sair um novo lote, dia 13 agora, para todos aqueles que têm direito a levantar o PIS e PASEP. E o que acontece, Giovanni? Quem tem direito ao PIS e PASEP? Todos aqueles que trabalharam de 1988 a 1971 podem estar sacando seu PIS ou PASEP, PIS e PASEP, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Tá ok, Giovanni? Como é que eu sei as datas disso? Porque olha só, todo mês vai sair um novo vídeo, todo mês vai sair uma nova notícia, uma nova reportagem. A nossa intenção aqui é esse vídeo servir para todos os próximos lotes e você vai perceber o porquê. Olha só, vou colocar aqui na tela agora o calendário dos saques e de quando estarão disponíveis. Dê uma olhada aí só. Esse calendário, se a gente for perceber, ele começou em julho, em julho de 2018. E ele vai até junho de 2019, ou seja, há um ano de saques e agendamentos e lotes saindo todo mês com relação a PIS e PASEP. E é isso que a gente vai colocar. Giovanni, qual é a fundamentação legal disso? Antes disso, olha na descrição, eu deixei um link diretamente da Caixa Econômica para você acessar e verificar a disponibilidade do lote. Giovanni, tá bom. E a lei? É isso que eu coloco aqui sempre, como eu coloquei no vídeo dos 5 segredos sobre o INSS. A lei, gente, é a lei 3.677 de 2018. Essa lei eu também vou deixar aqui. Essa lei trata o seguinte, ela altera a lei complementar 26, que é de lá de 75, que trata do fundo de garantia do PIS e PASEP, e dispõe sobre a possibilidade da movimentação do PIS e PASEP com relação às pessoas. E ali ela coloca alguns requisitos. Por exemplo, se a gente for verificar, ela muda lá na lei complementar o artigo 1º, o artigo 4º. O parágrafo 1º diz o seguinte, fica disponível a qualquer titular de conta individual do PIS e PASEP o saque do saldo até 29 de junho de 2018. E após essa data, os segurados enquadrados, os titulares enquadrados nos seguintes casos. E ali tem os casos. Acima de 60, aposentadoria, transferência para reserva remunerada, invalidez, titular de benefício de prestação continuada, ou BPC Loas aí, e titular de doenças. Doenças, tuberculose, câncer, AIDS e tudo mais. Olha aqui, aí faz mais um vídeo para falar algo que pode ser dito aqui. Na hipótese de morte do titular da conta individual do PIS e PASEP, o saldo da conta será disponibilizado aos seus dependentes. Pronto, estou te passando tudo aqui. Então, meu caro, lote do PIS e PASEP, novo lote liberado. Condições para receber estão na descrição do vídeo. Quem pode receber? Na descrição do vídeo. Qual é a lei que fundamenta isso? Está aí, acabei de te dizer, que é a lei 13.677 de 2018. Vou deixá-la aí também. O link para eu verificar onde eu posso receber, quais são os lotes disponibilizados, está aí na descrição. Então, o que eu quero é ser direto. É essa a nossa intenção aqui. Espero ter te ajudado. E se você acredita que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas a conhecerem os seus direitos e possivelmente, às vezes, pessoas que estão passando dificuldades, tendo informação a esse conteúdo, possa, de alguma maneira, trazer um pouquinho de alegria e resolver alguns dos problemas. Um pão, uma comida, um remédio que, infelizmente, a gente tem muitas pessoas passando por dificuldades e, às vezes, nem sabe que tem um dinheirinho lá para receber. Espero ter ajudado. Por favor, continue conosco. Compartilhe, divulgue e, por favor, também se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!